Olá, meu nome é Marco Jerônimo e eu estou aqui para lhes convidar a participar do treinamento de manutenção em smartphones que nós vamos ministrar na cidade de Sorocaba. Então, você que está em Sorocaba, em São Paulo e cidades próximas a Sorocaba, eu os convido a participarem conosco nesse treinamento. Ele vai ser realizado do dia 10 ao dia 12 de junho, não vai ser na cidade de Sorocaba, de 9 às 17 horas. Então, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar juntos aí transmitindo todo o nosso conhecimento sobre diagnóstico e manutenção de smartphones. Então, eu convido a você que está interessado, que quer investir numa nova área realmente carente de profissionais, invista nessa área de smartphone. Até o ano de 2020, a tendência é duplicar o número de smartphones no mercado. Então, hoje o mercado está sedento de profissionais habilitados. Então, esse treinamento vai ser do dia 10 ao dia 12, na cidade de Sorocaba, no horário de 9 às 17 horas, onde você vai aprender a fazer troca de touch, troca de tela, troca de peças internas dos smartphones, reparo da placa eletrônica com a troca de conector de carga, conector de fone de ouvido, botão liga-desliga, botão de volume, botão de reset e outros componentes eletrônicos que dão para ser substituídos na placa. Então, eu aguardo a sua presença conosco aí. Clique no link aí abaixo, né? Faça o seu cadastro com o e-mail e o WhatsApp, telefone WhatsApp, para que a gente possa entrar em contato com você e tirar todas as dúvidas relativos a esse treinamento, ok? Então, eu aguardo vocês na cidade de Sorocaba, do dia 10 ao dia 12 de junho. Um abraço!